Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E galera, tô aqui com o tensor da corrente de comando Esse aqui é da CG1502008 Mas ele é padrão aí da 160, da FAN 2009, é o mesmo E esse modelo aqui de tensor é o original, o original Honda E aqui galera, nesse vídeo aqui eu quero ensinar pra vocês como desmontar Desmontar e montar aqui o tensor Vamos precisar aqui de um alicate O alicate tem que ser bico fino Uma faca E uma chavinha aqui Já tirei aqui a porquinha Aqui galera, tem uma travinha Vocês tirem aqui a travinha Trava aí, muito fácil de sair Eu não recomendo você mexer aqui no tensor Quando ele está bom Não recompensa Recompensa você mexer nele quando ele está com problema Tá aí Tá aí, retirei a trava Travinha Travinha Vamos retirar também Pra cima Tá aí E aqui nós desenrosca Pra cá Aqui galera, eu marquei aqui a mola Sempre Essa parte da mola aqui Tem que estar pra cá Quando você for desmontar aí Você marca Deixa marcado Porque se você colocar Ela pra cá Ao contrário Vai quebrar A mola Vai quebrar a mola lá de dentro Tá aqui a pecinha Tem a roelinha Tá aí Tá aí Ela é encaixada aqui dentro Ela é encaixada aqui Vou fazer Retirar Tá aí E aqui galera É o terror dos mecânicos Aqui ó Muitos mecânicos E não sabem Colocar Aqui Essa mola Tá desmontado Não tem nada Dentro E aqui Nesse vídeo aqui Eu vou ensinar pra vocês Como montar aqui Essa mola Muito fácil Ó Esticar ela toda E às vezes Essa ferramenta aqui Esse tensor Ele só estraga aqui A ponta A ponta da mola Ela queima aqui ó Fica com uma coloração Diferente E o tensor Fica dando uma pancada Fica com uma folga Na ponta E aqui eu quero ensinar Pra vocês como Montar aqui a mola Muito fácil Ó Tá aí A molinha Vamos enrolar ela Novamente ó Dessa forma Ó Enrolou Enrolar ela toda Tá aí Tá enrolada toda Agora vamos puxar novamente Ó Ó Puxar Puxar Enrola de novo Agora vamos enrolar ó Novamente Puxar de novo Enrola novamente Vamos puxar novamente Vamos puxar novamente Até ficar bem Estreitinha Tá aí Ó Ó Ó Mais uma vez Não vai mais Até topar Topou aqui Tá bom E agora galera ó Tá aqui o segredo ó Tá aí Agora você vai vir com o alicate E segurar bem aqui ó E segurar bem aqui ó Tá aí Dessa forma Dessa forma ó Eu marquei aqui ó O lado Eu marquei o lado Aí vocês colocam ó Ó Ó Dessa forma Colocou topou lá embaixo Pronto Pode soltar Soltou Pronto A mola tá no lugar Agora você vem com a A faca aqui ó E empurra mais pra baixo ó Tá aí no lugar já Empurra aqui pra baixo Tá aí normal Agora galera ó Vocês vem com esse pino aqui Encaixa aqui na molinha ó Encaixou aqui na molinha Pronto Encaixou na molinha Tem que encaixar no buraquinho Tá encaixado Agora vocês vem com a arruela Que é essa arruela aqui Coloca ó Ó Arruelinha Com essa aqui Esse separadorzinho aqui Coloca também E aqui ó Você topa ó Ó Topou Ó Topou Tá vendo Segura aqui sim Topado ó Topado Dessa forma E aqui você vai Caçar a posição Dele É aqui É essa posição Agora Vou levantar um pouco E vou enroscar Até dar A posição novamente Aí Deu Pronto Tá encaixado Se não encaixar Dá mais uma volta Ó Não encaixou ainda Vou dar mais uma volta Levantou Novamente Levantou aqui Mais uma volta Tá aí Ó Não deu Tá frouxo Então vamos voltar E aquela posição Lá mesmo Voltar Essa posição Tá aí Agora vocês Vem aqui com a chave Ó Puxa Um pouquinho Ó Puxa Tá vendo Ó Puxa Ó Pronto Agora Por último Vocês vem com a trava Coloca a trava Pode ser colocado Com a mão mesmo Trava As vezes Essa trava É chata De colocar Puxa Mais um pouco Dá um pouco De trabalho Mesmo Porque tem que Ficar apertado Aí Vou colocar Aqui a ponta Tá aí Tá aí A trava Tem que Ficar em cima Aqui tá errado Ó Aqui tá por baixo Puxa Puxa mais um pouco Tá aí Tá aí Sempre A trava Tem que ficar Por cima Ó Não tem folga Ó Justo Vamos puxar Ó Ó Ok Tá aí Tá aí Ok E galera Esse foi o vídeo Espero ter ajudado Bastante vocês E se você é novo Peço que se inscreva No canal Que estarei postando Muito conteúdo Bacana E da hora Um abraço Do Maiko E até a próxima Fui Ré